Eu estou ficando louco, Félix! Não consigo mais me controlar! Sério que você ligou só para isso? Tanta coisa pra você gastar suas ligações e você faz isso? Mundo 5 e o chefe já tá meio que óbvio. Quem não conhece talvez não entenda, mas tá óbvio quem é o chefe. De qualquer jeito tá óbvio. Você faleça, por favor. Tá. Opa! Ah, seu troll. Sempre tem aquele troll. Mas eu tô preparado pra vocês. E chegamos nesta sala pra pegar mais alguns... Não, não consegui. Pena. Achei que eu consegui uma vida aqui. Tá, calma. Elimino você. Sai. Tem que ir com calma aqui. Opa! Igual aquela árvore que vimos logo no primeiro mundo, esse dinossauro ele também morre com dois hits. Então tenha cuidado. Com o canhão ele também morre com um único hit. Sai. Epa! Uma vida. Probezecchio. Sai daí. Tá, elimina você. Sai. E vem cá. Opa! Errei. Calma, pega um pouquinho de distância e vai. Agora sim. Ah, tá bom. Sai sim. Quer que eu vá pelo jeito mais fácil? Eu vou. Pronto. Não há tempo pra perder aqui. É, isso aqui vai ser útil. Pode esperar ele passar. Pronto. E finalizada a primeira fase. Então vamos agora vir pra cá. Calma. Você já joga pra longe. Pra ver se você tem vida. Não, não tem vida pra me entregar. Vai. Opa! Calma. Uma coisa que eu não entendo. É porque o Félix veio até o tempo dos dinossauros pra procurar a Kid. Não faz muito sentido, mas... É, né? Desenho. Não tem que fazer sentido. Só tem que entreter o público. Isso que desenho é. E o jogo foi no mesmo sem sentido. Pá, peguei um ainda. Pá. Calma. Vai. Ih. Consegui isso. A verdade é vocês que ficam atirando. São substitutos perfeitos para canhões. Tchau. Tchau. Tá, eu tenho que me apressar. Opa! Saia. Saia você também. Pega esse coração. Pronto. Agora eu recupero tudo. Vê se tem alguma coisa aqui. Não tem nada. Valer nela eu não vou arriscar. Por 500 pontos não vale tanto assim. Opa! Saia. A melhor coisa pra você fazer aqui é voar baixo. Opa! Assim dá pra desviar um pouco melhor. Mas mesmo assim não fique dando mole. Mesmo aqui embaixo você pode ser atingido. Calma. Peguei esse aqui que eu quero. Sai. É claro que pra cima terão coisas melhores. Terão mais cabeças do Félix. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado, hein? Tá. Não quero mais conversar com vocês, não. Vocês não sabem conversar. Pera. Sobe. Ah, tá. Não tem vida, não. Tinha que pudesse ter. Eu provavelmente devo ter perdido um ou outro. Opa. Tá. Tem isso aqui. Eu deveria eliminar aquele primeiro, mas... Não vou fazer isso. Esperar aqui. Pronto. Quero a vida. Vida é mais importante. Tá aqui. Não tem nada. Você sai. Isso. Opa. Eu quero isso aqui. Muito obrigado. Tá. Pra conseguir o outro, não vou... Não vou conseguir outra transformação, mas pelo menos... Já tem isso aqui. Tá. Deixa ele passar. Diz que eu não vou acertar ele. Tá. Mas você tem que acertar. Isso. Opa. Isso aqui eu quero. Vai ajudar muito. Creio que já estamos... Opa. Creio que já estejamos no final da fase, então não quis preocupar muito. Se você optou e vim pelo caminho de baixo... Opa. Que susto. Achei que tivesse sido atacado ali. Não sei como. Se você estiver vindo pelo caminho de baixo, você não encontrará tantos inimigos aqui. E já chegamos no final. E retornamos à transformação terrestre. Agora sim, faz um pouquinho mais sentido de... Jungle. Agora que esse dinossauro ainda não faz muito sentido pra mim. Apesar de que eu não sei se isso aqui é uma homenagem a algum episódio do Félix. Porque eu não assisti todos os episódios do Félix. Então não tenho como falar sobre isso. Tá aqui. Não tem nada. Opa. Cai certinho. Aqui já dá pra cortar um caminho. Consegui uma vida também. Sério. Esse jogo é muito fácil pra você conseguir vida. Tomar game ouvindo isso aqui é quase impossível. Só se você jogar que nem eu. Mas aí até eu consigo. Sai. Uh. Ali tem vida. Então sai. Calma. Chega aqui na ponta. E vamos lá. Mais um pouquinho. Obrigado. Opa. Retorno ainda com o canhão. Boa. Tem alguma coisa aqui em cima? Ah tá. Achei que tivesse visto. Pegar esse aqui que é sempre bom pra transformação. Opa. Sai. Uh. Tô atacando errado. Pronto. Ficar com medo desse dinossauro é a pior coisa que pode fazer. Calma aí. Sai. Opa. Ele deu um pulo mais alto ali que me assustou. Mas tudo bem. Tudo concluído. Agora vamos enfrentar... Félix. Ou pelo menos a versão malvada dele. Ah. Ele me atirou. Pra esse aqui eu só recomendo você ficar longe e perto. Não chegue muito perto dele. Mas também não fique afastado. Senão ele pode fazer isso. E não. Independente de quanto você estiver... Com... De quanto você estiver... Na transformação. Não há problema aqui. Porque ele toma dano de igual forma para todas as transformações. Esse chefe ele é um pouquinho estranho mesmo. Se inscreve no canal. Se inscreve no notificações. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. Legenda por Sônia Ruberti